Mais do que um ex-presidente, mais do que um símbolo da luta pela liberdade e pelo fim da opressão racial, para os sul-africanos ele era um pai. E seus milhares de filhos receberam a notícia da morte dele quando passava da meia-noite hora local. O presidente Jacob Zuma, em poucas palavras, disse que finalmente Mandela descansa em paz. Ele lutava contra uma infecção pulmonar desde o ano passado. Ficou internado quase três meses, mas preferiu tratar da saúde com a família em casa. E não demorou para que a porta da casa dele em Johannesburg virasse um ponto de peregrinação. E também não levou muito tempo para que o mundo começasse a prestar as homenagens. Aqui nos Estados Unidos, o primeiro presidente negro eleito fez uma declaração muito pessoal. Barack Obama se referiu a Nelson Mandela como um exemplo de coragem e sua grande fonte de inspiração política. Em segundos, a morte de Mandela foi destaque nos principais sites de jornalismo do mundo. O The New York Times definiu Nelson Mandela como um homem que libertou a África de forma pacífica. Para o Washington Post, um estadista amado, símbolo da liberdade. O espanhol El País foi direto, o homem que destruiu o Apartheid. Para o argentino Clarín, Mandela, símbolo da dignidade e da luta contra o ódio. Os britânicos The Guardian e BBC anunciaram a morte com destaque a vida do líder sul-africano. Em Londres, o premier David Cameron disse que Mandela não foi só o herói do nosso tempo, mas de todos os tempos. O príncipe William e a mulher Kate haviam acabado de assistir ao filme Mandela, longa caminhada à liberdade, quando souberam da notícia. O príncipe disse que Mandela foi um homem inspirador e extraordinário. Barack Obama, assim como inúmeros outros líderes mundiais, vão comparecer ao memorial de Nelson Mandela na África do Sul. O povo também poderá despedir-se dele no estádio da final da Copa do Mundo. E só no outro sábado ele deverá ser enterrado, na vila rural, onde passou a infância, e atendendo a desejos sob o sol do meio-dia. Poucas vezes, um gesto, um olhar e um rosto marcaram tantas pessoas em tantos lugares. Mandela queria mudar a história do seu país, mas foi muito além disso. Mexeu com os sentimentos do mundo. A história desse homem começa em um vilarejo no sudeste da África do Sul, onde ele nasceu em 1918. Na adolescência, iniciou o curso de Direito, foi expulso da faculdade, porque fazia parte do movimento estudantil. Conseguiu se formar trocando cartas com a Universidade da África do Sul. Em 1942, iniciou a vida política profissional. Entrou para o Congresso Nacional Africano e começou sua cruzada contra o Apartheid, a política que negava direitos básicos aos mestiços, indianos e negros. Como líder do braço armado do Congresso Nacional Africano, viajou pelo mundo em busca de apoio. Recebeu treinamento militar. Mas quando voltou para a África, recebeu a sentença mais dura de sua vida, a prisão perpétua. Um homem trancado numa cela da África do Sul conseguiu mobilizar boa parte do planeta, que reconheceu a grandeza e a necessidade da luta pela igualdade racial. 1990, depois de 27 anos na prisão, a liberdade. Era o início do fim de um regime em que negros eram considerados inferiores aos brancos. O prêmio Nobel da Paz era só uma consequência. Vem em 93. Um ano depois, as eleições, as primeiras em que ele pôde votar para ajudar a fazer dele mesmo, o primeiro presidente negro da África do Sul. Não foi uma disputa por poder apenas. Uma vitória sobre os brancos que tanto o oprimiram e o deixaram trancado por quase 30 anos. O primeiro presidente negro da África do Sul queria que todos tivessem direitos iguais, inclusive de ser presidente. Ao contrário de outros tantos líderes africanos, Mandela não se encantou pelo poder e deixou o cargo ao final do seu mandato. Nesse tempo, cumpriu o prometido. Mudou a base da política do país e pôs um ponto final no apartheid. Ele deixou a política e o mais nobre dos legados. Para a África do Sul e para toda a humanidade. Eu não nasci com uma vontade de ser livre. Eu nasci livre. Livre em todos os sentidos possíveis. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti